Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Me traz tua voz Silêncio, amor Em tristeza, enfim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar É ganhar E ferder E ferder Eu adormeci Morri em Deus E ao morrer Renasci E depois do amor E depois de nós Dizer adeus Dizer adeus Ou ficarmos sós Eu buscar mais E depois do amor E depois de nós